Fórum Saúde 21 apresenta Ciclo de Conferências a Oeste, Torres Véteras 2019 18 de maio, as pessoas no centro do sistema e das políticas de saúde 21 de setembro, inteligência artificial ao serviço da saúde e das pessoas 23 de novembro, a descentralização e uma visão para o futuro da saúde no Oeste Legenda Adriana Zanotto